Bom, seus cururu, o que é de uma? O tuca, né, velho? Toma aqui na área, aqui, ó aí, Claudinho, bunda mole, vem pra cá, Claudinho. Vê, Claudinho, vai tomar sopinha, não dormi, mano. Tomar sopinha? Vai, toma aqui, aí, ó. Tá ruim? Tá ruim, do mar? Tá ruim, tá ruim. Aí, pedala. Aí, Júlio, aí, rapaziada, aí. Ser o Jitão, seu pugeto. Ser o pugeto, INSS. Aí, olha, bunda mole. Que mais, que mais, que mais? Vê se acorda também pra vida, o alemão também A corna tá comendo aqui rapaz, vocês não viram aí rapaziada Valeu, um abraço aí, falou!